A doutora Silvia Guterres, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou chamando o palestrante para o palestrante, e como nós estamos no adiantado da hora, mais ou menos 20 minutos. Está ok? Quase possível. Mas antes eu vou fazer a sua apresentação. A Silvia Guterres possui graduação em Faculdade de Farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrada em Programa de Pós-Graduação Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Faculdade de Farmácia da Universidade de Paris 11. Atualmente é professor associado, segundo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua na área de nanobiotecnologia e tecnologia farmacêutica. Tem vários artigos e patentes publicados no tema. E orientou vários mestres e doutores. Coordena vários projetos de pesquisa aprovados no âmbito do CNPq e FINEP. Assim como é coordenadora da rede Nanocosméticos, aprovado pelo CNPq MCT em 2005, de convênio CAPS e da Rede Brasil-França de Nanotecnologia. É membro do Conselho Superior do Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Centro de Nanossciência e Nanotecnologia da Universidade do Rio Grande do Sul. E coordenadora da rede Nanotecnologia Farmacêutica da CAPS. É consultora ad hoc de agências de fomento e revisor de periódicos da área. Coordenou o projeto em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Biolab e FINEP, que permitiu a entrada no mercado do primeiro fotoprotetor de base tecnológica, totalmente nacional, o Fotoprot FPS 100, comercializado pela empresa Biolab. Ok, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de estar aqui, então, com esse tema desafiador. Gostaria de agradecer ao professor William e também a oportunidade de rever colegas, que fazia tempo que eu não via, como o doutor Paulo Martins, entre outros. Então, é uma satisfação estar aqui, na verdade, o tema desafiador, o tema que me foi proposto, porque amplo. Normalmente, eu tenho muito hábito de fazer palestras em cima de resultados das pesquisas científicas, e aqui foi proposto um tema um pouco mais amplo. Então, eu vou mostrar, é claro, alguns trabalhos científicos realizados no nosso grupo, mas vou tentar fazer uma apresentação um pouquinho mais ampla dentro desse contexto. Então, na verdade, é claro que isso parece chover no molhado, mas eu vou ter que voltar novamente à questão da definição, porque hoje é cada vez mais claro que o termo nanotecnologia tem que ser conjugado no plural. Por quê? Porque são tecnologias diversas, que vão ter características, impactos, performance e riscos muito diferentes, dependendo do tipo de nanopartícula. Então, a própria definição da ISO, como vocês podem ver, define nanotecnologias, não mais no singular. E aqui nós temos um outro dado bem interessante, que é a questão do tamanho. Normalmente, nós associamos a questão nanotecnológica com diâmetros abaixo de 100 nanômetros, mas vejam bem, essa obrigatoriedade de diâmetros até 100 nanômetros é muito relacionada à área da física, em função de fenômenos quânticos, enquanto que na área biológica, não necessariamente nós vamos fazer uso de partículas tão pequenas. Ao contrário, os melhores resultados são com partículas um pouco mais robustas, com tamanhos em torno de 200, 300 nanômetros. Então, na verdade, dentro do contexto atual, é evidente que a nanotecnologia é uma revolução, não é uma revolução que vai acontecer, ela já está acontecendo. Nós estamos em plena rampa de subida dessa revolução. Então, na verdade, é algo inevitável. Todos nós ou já convivemos com algum produto de base nanotecnológica, ou muito em breve vamos fazê-lo. Então, na verdade, nós estamos aqui discutindo alguma coisa que é uma realidade. Isso pode ser verificado. Então, agora eu quero falar um pouco já no âmbito farmacêutico, que foi o tema que foi proposto. Isso é também evidenciado quando nós fazemos uma revisão do número de artigos científicos publicados ao longo de todos os tempos. Aqui eu fiz um cruzamento em um banco de papers, na Web of Science, cruzando drug, fármacos, em português, com nanotecnologia no seu sentido amplo. E nós podemos confirmar como realmente esse crescimento exponencial é observado nesse milênio. Então, na verdade, nós estamos bem no centro, então, desta revolução, cujo final a gente ainda não conhece a história. A mesma coisa para a área terapêutica. Então, falando um pouco da nanotecnologia em medicamentos, isso é facilmente comprovável, como há já uma certa consolidação de conhecimento científico nesses últimos anos. Da mesma forma, aqui eu apresento um número acumulado de patentes, então, aqui nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de conhecimento que foi protegido por empresas ou universidades. E nós podemos ver, aqui eu fiz uma pesquisa um pouco mais ampla, nós podemos ver, então, em várias áreas da saúde, e nós vemos sempre um crescimento exponencial, que são três recortes temporais, década de 90, começo do milênio e mais recentemente, em todos os casos, nós temos uma questão, então, de crescimento com destaque para a área terapêutica. A área terapêutica, ela cresce enormemente, eu vou até trazer alguns exemplos, já existem vários produtos no mercado, produtos, inclusive, que já foram introduzidos por empresas na década de 80. Então, na verdade, é uma área complexa, porém, bastante consolidada em termos, então, de aplicações. E vocês podem ver que tem outras áreas que crescem muito, como alimentos, detecção de proteínas, engenharia de tecidos, a área cosmética, eu vou também me deter um minutinho falando sobre o tema. Com relação às partículas, quais seriam elas? Então, existem uma série de partículas que são desenvolvidas, e aqui eu volto àquela questão de definir nanotecnologia no seu conceito plural, porque são partículas muito diferentes, com aplicações muito diferentes. Aqui também é um levantamento com relação ao número de artigos publicados, mas também traz alguns exemplos dos diferentes tipos de nanopartículas que vêm sendo estudadas, e algumas, inclusive, já com aplicações práticas. Os lipossomas são partículas fosfolipídicas, que foram as primeiras desenvolvidas para uso em saúde humana. Isso foi lá atrás, na década de 80. São preparadas com materiais seguros, porque, inclusive, normalmente presentes, são preparadas com fosfato de diocolina, presentes no organismo humano. Então, na verdade, eu só quero trazer esse exemplo, comparando partículas preparadas com materiais que, inclusive, são endógenos, com partículas como fulerenos, nanotubos de carbono, nós temos, evidentemente, graus de riscos muito diferentes. Então, motivo a mais para reforçar essa questão da diferenciação do tipo de nanopartícula. Então, hoje, nós temos essa necessidade de falar sempre especificando de que tipo de partícula estou falando, não mais colocar nanotecnologia como um termo genérico. Outra questão que eu gostaria de comentar é a diferença entre material nanoscópico e material nanoestruturado. Na natureza, nós temos exemplos inúmeros de materiais que têm tamanho nanométrico. São materiais nanoscópicos, porém presentes na natureza. Isso não necessariamente se configura nanotecnologia. Nanotecnologia embute um outro conceito, que é o de fabricação. Ou seja, eu tenho que ter um processo produtivo, eu tenho que ter um planejamento da partícula, a sua produção, e o controle do processo de produção, que tem que ser reprodutível e robusto. Então, são coisas ligeiramente diferentes, e essa diferenciação é necessária de ser feita. Quero falar um pouquinho, então, dentro ainda do tema que me foi proposto, nanotecnologia na área farmacêutica, como que encontra-se o Brasil. Então, eu fiz dois recostes históricos, esse primeiro, em termos de número de artigos científicos, eu cruzei, então, nano no seu sentido genérico, coloquei o asterisco, e drogfármaco no ano 2000. Vejam bem, aqui o percentual de artigos publicados, com liderança americana, depois francesa, e o Brasil aparecia em 17ª posição, com 1% da produção científica mundial. A gente também pode ver, hoje em dia muito se fala do BRIC, então, vamos ver os outros países do BRIC, que a gente vê a China, naquela época, no ano 2000, com 1,4% da produção mundial. Então, isso coincide, o ano 2000, com o início dos investimentos em nanotecnologia no Brasil. Então, vamos ver qual foi o impacto, passado 10 anos, em que situação está o Brasil, ano 2000, ano 2010. Então, andamos ou não andamos? Então, hoje, o Brasil tem uma produção de 1,6%. Esse dado visto sobre essa ótica é superdesanimador, porque a gente pode observar o que aconteceu com a China, 16%. Então, pulou daquela posição onde produzia 1 e pouco por cento para 16%. Isso na área de medicamentos, pessoal, eu fiz o recorte dentro do tema que foi proposto. Então, isso pode nos levar a refletir um pouquinho sobre a questão dos investimentos em pesquisa nessa área. Quero trazer um outro dado que também é preocupante. Então, aqui eu fiz um recorte, cruzando também nano para medicamentos, em todos os tempos, não tem data, para ver quantos pesquisadores brasileiros estão produzindo no tema. Isso tudo, é claro, eu estou considerando revistas indexadas. Foi feito o levantamento na Web of Science. São 317 autores. Mas olha o dado que é grave. Desses 317, nove são responsáveis por 70% da produção científica brasileira. Então, se olharmos esses dados através dessa análise, a gente vê que nós temos um caminho a percorrer muito grande ainda. Quer dizer, são poucas pessoas trabalhando na área, considerando, então, a produção indexada. E ainda é uma produção concentrada em poucos. Mas, voltando, então, a essa questão terapêutica, eu quero colocar um pouquinho mais dentro do contexto. Eu vou falar, basicamente, de nanopartículas para drug delivery, para entrega de fármacos, para tratamento. Esse é o foco, então, na área farmacêutica. Junto com outras aplicações que foram muito bem colocadas pelo colega na exposição anterior, eu vou falar da área que é a nossa especialidade, com a qual eu tenho trabalhado ao longo dos últimos anos, que é a parte de entrega, de administração de fármacos. Quero trazer um dado anterior, um dado internacional. Hoje, são praticamente 263 empresas farmacêuticas que estão aptas ou já estão aplicando a nanotecnologia em algum dos seus produtos. Ou seja, a gente verifica uma aplicabilidade muito consistente, então, dessas tecnologias de entrega de fármacos. Então, isso já foi comentado, vou passar muito rapidamente. Por quê? Porque a nanotecnologia pode ressuscitar fármacos que foram antes colocados em segundo plano por motivos de falta de solubilidade, de problemas na administração, isso já foi comentado. Então, nós temos essa questão não só de trazer de volta ao cenário terapêutico um fármaco que ficou abandonado, como nós temos uma questão de custo. O custo de desenvolvimento da nanotecnologia é menor do que o de síntese de um novo fármaco. Então, são vários os fatores, além da proteção patentária, que pode ser aumentada. Então, na verdade, hoje, praticamente todos os setores econômicos já têm algum tipo de produto de base nanotecnológica. Eu quero ressaltar que a área cosmética, das áreas para a saúde humana, a área cosmética foi pioneira. Então, na verdade, os primeiros produtos com nanotecnologia, aqui tenho que colocar, nanotecnologia biodegradável, esses primeiros produtos foram introduzidos na década de 90. A partir daí, essas tecnologias se sofisticaram, e vários outros setores econômicos, hoje, se beneficiam da tecnologia em nanoscala. Inclusive, eu quero trazer um outro dado aqui, que é do site do FDA, colocando quais áreas têm uma potencialidade para a aplicação da nanotecnologia. A gente vê bem clara essa questão dos drug delivery systems e dos fotoprotetores e cosméticos, elencados entre áreas interessantes pelo website do FDA. E na área de medicamentos, aqui eu tirei um exemplo aleatório da internet, só para mostrar que essas partículas não são mais alguma coisa para o futuro. Aqui um exemplo do medicamento para tratamento do câncer, que são partículas de 130 nanômetros. Então, já existem produtos, sim, no mercado. Comparando a área cosmética com a área de medicamentos, a área cosmética tem muito mais produtos. Vocês podem imaginar por que uma área externa, de aplicação tópica, a complexidade ao desenvolver o produto é muito menor do que um produto injetável, como esse aqui colocado. Mas o que eu quero resumir. Tem já vários produtos disponíveis no mercado. Na área da saúde humana, existem pesquisas com partículas inorgânicas, metálicas, claro que sim. Mas, basicamente, todos esses produtos que eu comentei até agora são preparados com materiais que são biocompatíveis, biodegradáveis, que trazem segurança à administração. Isso é um ponto importante. Ou lipossomas. E, a partir da década de 1980, começaram os primeiros estudos com polímeros biodegradáveis. Esses polímeros revolucionaram, digamos assim, a nanotecnologia farmacêutica, porque foi possível, a partir dali, trabalhar com um grau de segurança muito maior. Vou dar alguns exemplos desses polímeros na sequência. Então, na verdade, o material é um dos fatores que vai determinar a performance da nanopartícula, juntamente com outras características fisico-químicas, desde tamanho, via de administração. Uma coisa, quando eu falo em saúde humana, é fazer uma injeção intravenosa, e outra coisa, um produto tópico com aplicação na pele. Uma coisa é fazer um delivery cerebral, outra coisa é usar um colírio. Então, essas coisas também têm que ser diferenciadas. E a composição química, estado de agregação, não vou detalhar esses parâmetros técnicos, mas nós já conhecemos, se sabe quais os parâmetros que devem ser estudados para avaliar o impacto de determinados tipos de partículas. Então, na verdade, toda essa questão da preparação do material, seu tamanho, carga, hidrofobicidade, tudo isso que vai determinar como esses materiais vão interagir com os sistemas biológicos. Então, essa área é uma área de pesquisa importante, ela que vai determinar desde a toxicidade até a distribuição entre os órgãos das partículas. Então, isso faz parte do escopo do desenvolvimento, por exemplo, de um nanomedicamento, faz parte das etapas de desenvolvimento. Então, o que eu quero colocar, os polímeros são importantes, os polímeros biodegradáveis, porque eles têm essa capacidade de produzir partículas que são lábeis. O que significa dizer? Elas não são persistentes, nem no corpo humano, nem na natureza, elas se degradam. E se degradam em quê? Em substâncias inofensivas. Eu vou dar o principal polímero usado em drug delivery, que é o ácido poliláctico, falando um pouco tecnicamente, ele vai se degradar ácido láctico, o ácido láctico é um componente endógeno do corpo. Ele acaba sendo eliminado, por exemplo, entrando no ciclo de Krebs. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que diferenciar uma coisa, falar de um lipossoma fosfolipídico, de um polímero biodegradável. Outra coisa é falar de uma partícula mineral insolúvel na nanoscala. São coisas muito diferentes. Então, na verdade, o corpo humano, na área terapêutica, ele oferece várias portas de entrada, portas de administração para as partículas, e nós temos desde situações mais simples, como o delivery cutâneo, até aquele que é considerado a última fronteira, que é o delivery cerebral, passando por graus de complexidade diferentes. Então, na verdade, qual é a questão na terapêutica? Na terapêutica, nós temos três desafios que se seguem. O primeiro, encontrar qual que é o sítio onde a doença está ocorrendo. Segundo, encontrar um fármaco que possibilite o seu tratamento. E no terceiro, sim, a nanotecnologia vai auxiliar. É encontrar uma maneira de levar, uma maneira de transportar e entregar de forma seletiva o fármaco aonde ele tem que chegar. Então, na verdade, as estratégias são variadas, com graus de complexidade também diferentes. Nós temos até, há alguns anos, partículas que eram muito convencionais, onde o fármaco, aqui representado em vermelho, estava encapsulado. Na sequência, nós temos toda uma série de nanopartículas que são revestidas. Esses revestimentos vão dar uma seletividade, ou seja, vão ajudar a direcionar a partícula a um determinado órgão. E, inclusive, nós podemos ter até partículas completamente dirigidas, que é, então, o delivery ativo. Ou seja, eu vou ter algo mais perto daquilo que seria o conceito de uma nanopartícula inteligente. Eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo. Mas, enfim, nós temos todo um comportamento hoje que já está estabelecido das partículas, uma vez, na corrente circulatória. Como que elas são capazes de cruzar ou não são barreiras? Então, hoje, a ciência já tem um conjunto de dados consistentes que permite entender por que certos órgãos são impermeáveis, as partículas, outros não. Sempre que a gente tem uma fenestração, as partículas podem penetrar, que é o caso de um tecido tumoral. Ou seja, existe toda uma base fisiológica que explica essa distribuição. Então, aqui eu vou rapidamente finalizar. Eu trouxe dois exemplos só do nosso grupo de pesquisa, não vou me alongar. Trouxe dois exemplos que são extremos, digamos assim. Alguns exemplos de delivery cerebral, que é alguma coisa bastante difícil, e alguns exemplos de delivery cutâneo, que, na verdade, é o exemplo mais seguro, inclusive com um exemplo de transferência de tecnologia para a empresa. Então, aqui, na verdade, a barreira hematoencefálica é protegida. Ela é protegida pela barreira hematoencefálica, que faz com que a maioria dos fármacos não consiga cruzá-la, por uma série de mecanismos. Isso é um mecanismo de proteção, mas também é um problema. Sempre que nós tivermos uma doença que afete o tecido cerebral, nós temos dificuldade de acessar esse tecido, em função dessa barreira. Então, na verdade, o tratamento de tumores cerebrais e outras doenças é bastante complicado. Existe na literatura bastante evidência, já que as nanopartículas conseguem fazer esse cruzamento. E aqui eu vou mostrar para vocês uns dados que a gente tem para a melatonina, que é um hormônio que vem sendo muito estudado para o tratamento de Alzheimer e Parkinson, que tem uma dificuldade de cruzar a barreira hematoencefálica. Nós nanoencapsulamos a melatonina. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Sempre que alguém falar que tem um produto nanotecnológico, peçam o seguinte controle de qualidade, que é o tamanho. A determinação do tamanho. E que prove que três lotes diferentes dão o mesmo tamanho de partícula e que a gente tem uma distribuição monomodal. Ou seja, não um somatório de partículas diferentes. Esse é o ponto-chave. Enfim, nós estudamos em vivo, aqui eu não vou entrar em detalhes, e mostramos que, de fato, tanto em córtex como em hipocampo, isso foi feito em camundongos. Desculpem, não é aqui tão uma pessoa, mas foi feito em camundongos. Que o efeito antioxidante da melatonina, quando nanoencapsulada, foi maior. Isso significa dizer que mais fármacos chegou ao cérebro, validando esse conceito que as partículas conseguem, então, fazer chegar o fármaco em maior concentração. Isso aqui foi medido, então, através da determinação do efeito antioxidante. Então, na verdade, a nanoencapsulação para esse tipo de hormônio mostrou-se uma plataforma promissora. Um outro exemplo que eu quero trazer é a questão do tratamento de gliomas. Gliomas são os tumores cerebrais mais agressivos. Praticamente todos os pacientes vão a óbito após um ano. Então, aqui, nós temos também uma série de limitações que eu não tenho tempo de estar aprofundando, mas elas dizem respeito ao acesso para o tratamento. Então, aqui, nós fizemos uso de uma estratégia que foi administrar, na verdade, um anti-inflamatório não esteroide, porque o grupo de pesquisa havia mostrado que ele tem capacidade de induzir apoptose, entre outros efeitos. Então, nós nanoencapsulamos um fármaco, um anti-inflamatório não esteroide, sintetizamos um outro derivado, um esteroetílico, e fomos estudar, então, a capacidade dessas substâncias nanoencapsuladas com relação ao seu efeito antiproliferativo. E mostramos, sim, a nanoencapsulação é promissora nesse sentido. E mais do que isso, eu não vou entrar em detalhes, a gente mostrou que associando substâncias diferentes, nós podemos ter, inclusive, um efeito sinérgico. Estudos foram feitos, então, em culturas de hipocampo, organotípicas, mostrando, outro dado importante, que essas formulações são seguras para as células normais, o que é algo desejável. E, finalmente, esse estudo aqui nos mostrou algo muito impressionante. Aqui vocês podem ver o corte histológico de um cérebro de camundongos, e, nesse cérebro, o glioma foi implantado, aqui está ele determinado. O controle foi tratado com substâncias livres. E, aqui, com as nanocapsulas do antiinflamatório e não esteroide, houve uma redução com remissão quase a não mais haver a detecção de células tumorais. Esse estudo foi, recentemente, por nós, publicado na revista Câncer Letras. Então, mostrou que essa questão de ultrapassar a barreira, sim, pode ser um risco, mas depende do objetivo que eu tenho e do objeto de trabalho. Por exemplo, no tratamento de gliomas, as partículas serem capazes de fazer um delivery seletivo, isso é importante. Agora, com relação à pele, quero rapidamente mostrar também, com relação à pele, existe uma série de vantagens que a nanotecnologia já acumulou, através de relatos científicos, desde sustentar e controlar a liberação de substâncias. Isso é um pouco ao contrário do que a gente vê, às vezes, na internet leiga, falando da nanotecnologia tendo capacidade de penetrar, vírgula, depende do tipo de partícula, depende de que material que eu estou trabalhando. Porque aqui eu estou falando de nanopartículas para uso em saúde humana, eu não estou falando de fazer um delivery cutâneo de nanotubos de carbono, não é isso. Eu estou falando daquelas partículas produzidas com materiais biodegradáveis. Então, há possibilidade também de redução de alerginicidade cutânea, aumento da adesão cutânea. Isso é importante, eu posso ter um produto que, ao invés de ter que reaplicar a cada duas horas, no caso, no fotoprotetor, eu posso reaplicar a cada seis horas. Então, são vantagens desse tipo. E a questão de estabilização das substâncias. Então, aqui eu vou mostrar como que... Uma coisa é desenhar as nanopartículas, outra coisa é mostrar através de microscopia. Isso aqui é um produto cosmético convencional, e aqui um produto cosmético contendo nanocápsulas poliméricas. Essa análise foi feita por microscopia eletrônica, por criofratura, e mostra as vesículas ali presentes. Quero fazer um outro comentário. Sempre que a gente trabalha com administração cutânea, tem um ensaio que é fundamental, e todo o grupo de pesquisa que trabalha com o desenvolvimento de cosméticos e medicamentos dermatológicos, faz que o estudo de penetração e permeação cutânea. Isso normalmente é feito, então, em pele humana. É pele obtida mediante consentimento de restos de cirurgia plástica. Então, a gente faz o estudo de forma a entender até que subcamada da pele precisa, a nanopartícula alcança, e também, um minuto, e também a substância. Ou seja, faz parte dos protocolos esse tipo de desenvolvimento. Então, aqui eu mostro as nanocápsulas poliméricas, que, na verdade, elas não passam para o interior da pele. Elas ficam retidas na camada epidérmica. Isso também é feito em pessoas, através de uma técnica chamada tape stripping, eu aplico o produto, e depois, com fita adesiva, vou tirando as camadas e quantificando até que camada o produto chegou. Um outro teste importante é a questão da alergenicidade, que também tem que acompanhar o desenvolvimento. Então, isso aqui tudo mostrando a segurança, no caso desses produtos desenvolvidos. O último exemplo que eu quero mostrar é a questão de um problema que nós temos no Brasil, que é uma dependência extrema de matérias-primas via importação para a fabricação de partículas. Aqui nós estudamos o uso da manteiga de cupuaçu para a fabricação de partículas. Isso aqui foi um caso de sucesso. Nós nominamos essas nanopartículas de teosferas. Isso foi recentemente publicado. É uma matéria-prima de origem sustentável brasileira, e que mostrou ser muito adequada para a fabricação de partículas. E aqui, finalmente, eu quero mostrar um exemplo de um produto que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu em parceria com uma empresa, através de um projeto FINEP, que foi o desenvolvimento de um fotoprotetor com nanopartículas biodegradáveis. Esse produto completou todo um ciclo de desenvolvimento tecnológico, passou desde, então, do seu conceito, estudo, estudo em voluntários, escalonamento de processo e chegada ao mercado. É um fotoprotetor de FPS-100, proteção UVA, que, então, foi lançado ano passado. Vocês podem ver aqui a marca, nanotecnologia brasileira. Foi o primeiro caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde hoje a universidade tem retorno de uma transferência de tecnologia. Hoje, por exemplo, os royalties já estão voltando de maneira sistemática para a universidade. E isso, digamos assim, fortalece o próprio sistema, desde material para aula de graduação, enfim. Então, é um ciclo completo. Certo? Então, finalizando. Eu acho que no Brasil nós temos várias oportunidades para nanotecnologia. Aqui eu coloco até a questão, então, de estímulo, a jovens cientistas, mas eu vou colocar no outro. Nós temos desafios. Eu acho que um deles é analisar sempre a questão à luz da ciência, não de uma forma sem base científica. Aqui eu retirei da internet, leiga, um material que diz dos riscos da nanotecnologia, justamente por essa capacidade de cruzar barreiras. Isso pode ser visto de uma forma assim. Então, é arriscado. Mas, por outro lado, essa mesma capacidade de penetrar barreiras, pode trazer um medicamento diferenciado. Então, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso ao analisar o impacto, os impactos da nanotecnologia, depende do que eu estou falando, de qual o tipo de partícula. E esse realmente é o último. Como foi proposto o tema, então, de nanomedicamentos, eu quero finalizar colocando aqueles que eu acho que são os desafios brasileiros. Primeiro deles, nós temos que ter matérias-primas nacionais, senão essa área não vai desenvolver no Brasil. Segundo, nós temos ainda um grande gap com relação ao escalonamento de processos. A gente sabe fazer na academia 50 ml no copo de Becker. Como é que a gente amplifica essa escala? Segundo desafio. A questão da nanotoxicologia, hoje é, digamos assim, uma área, uma disciplina nova que acompanha todo o desenvolvimento de novo produto. Na área nanotoxicológica, para o nosso grupo de pesquisa, tem um projeto todo dedicado a esses estudos que são paralelos. A questão da regulação já foi muito comentada hoje. A questão da nanometrologia, importante, quais são as referências, que parâmetros nós temos para definir a metrologia. A questão dos impactos éticos e sociais. Eu acho que o pesquisador, a academia, falha muito na divulgação da nanotecnologia. Então, na verdade, isso eu acho que tem que ser melhorado. Melhorada a capacidade do professor em se comunicar, fazendo uma exposição que seja minimamente compreensível. Eu acho que isso é um desafio, uma falha da academia. E a questão da mudança de paradigma, que eu falo mais do setor empresarial. No Brasil, o conceito de inovação não está realmente introspectado nas empresas. Muitas vezes se pensa, só porque eu troquei lá uma esteira para fazer a embalagem de um determinado medicamento, que eu fiz uma inovação. Não, você fez uma melhoria no seu processo produtivo. Isso não é inovação. Então, com isso eu concluo. Espero não ter me alongado demais. E, na sequência, depois das apresentações, estou à disposição para perguntas. Obrigada. 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 Obrigada.